Começa agora o News Semanal, o programa de notícias do Empreendacast. Fala, galera do Empreendacast, tudo certo? Aqui quem fala é o Léo Ferreira para mais uma News Semanal. Estou aqui com o Pietro da Ficha. Tudo bom, Pietro? Fala, Léo. Tudo bem? A News essa semana vai estar quase que uma News política. Mas antes da gente começar, eu queria falar algumas curiosidades aqui. A gente fez um post essa semana lá no Instagram da Snack, que é a área de conteúdo da Ficha, com algumas curiosidades sobre o que acontece na internet em um minuto. E os números são assustadores e comprovam o que a gente falou semana passada, quando a gente deu a notícia do data center da Microsoft embaixo d'água, que a gente só vai precisar de mais espaço, mais energia e mais data center no mundo. Você tem noção, Léo? Em um minuto, são compartilhados 347 mil stories no Instagram. A Amazon envia 7 mil pacotes. São compartilhadas 42 milhões de mensagens no WhatsApp. Os usuários do YouTube enviam 500 horas de vídeo. E são assistidas mais ou menos 400 mil horas de vídeo no Netflix. Jesus amado. Tudo isso em um minuto. E aí tem mais coisa. 150 mil mensagens são compartilhadas no Facebook. 70 mil usuários se candidatam a uma vaga no LinkedIn. Tem mais alguns números lá no Instagram da Snack, que é Snack, S-N-A-K-U-L-A-N-C-O. Mas é assustador e dá uma ideia do que é a internet no mundo e por que a gente sempre vai precisar de mais espaço de armazenamento. Perfeito. Se a gente tivesse um patrocinador aqui de armazenamento na nuvem, agora era o momento certo da gente colocar o mexando dele, hein? Não é? Tem que ter dica aí para os próximos. A gente poderia até citar alguns, mas eu vou citar porque não tem ninguém patrocinando. Exato, exato. Pessoal de nuvem, patrocina nós. É isso aí. Tem até o gancho aí da notícia. E eu fico me perguntando também quantas notas de repúdio o Rodrigo Maia solta em um minuto. É craque, viu? Você aí que tá lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o EmpreendaCast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Pra você que tá nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a Yves. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas pra economizar plástico. Ou seja, a Yves é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom EmpreendaYves e pega o seu descontinho. Yves quer YVYBrasil.com. Acessa lá e prestigie essa patrocinadora que é uma linda. Já que a gente falou de muita coisa na internet, falou de política aqui, é uma coisa que a gente já vem falando em outras semanas também, o quão conectado, interligados e indissociáveis são esses mundos. Tecnologia, geopolítica. Então a gente tem várias notícias que se conectam e naturalmente a primeira delas vai ser sobre o TikTok. Ao longo dessa última semana a gente foi vendo vários desdobramentos do possível desfecho dessa novela. Então os Estados Unidos dizendo que conseguiu um arranjo com a Oracle e que a maioria agora do TikTok Global é de propriedade americana, de empresas americanas, já que mesmo o ByteDance sendo proprietário ali, se não me engano, de 40% do TikTok Global. Os investidores do ByteDance são americanos, então de algum jeito os Estados Unidos até tem esse controle. Para mim é balela para a Boiduvi, mas tudo bem. Mas bom, vamos falar primeiro dessa novela aí do TikTok, Pedro. A gente não é comentarista político aqui, Léo. Eu também entendo muito pouco disso, mas a questão política tem afetado muito o nosso mundo de tecnologia. Eu acho que não dá para a gente passar sem comentar o que é o pano de fundo da geopolítica mundial nesse momento e como isso está interferindo, não só nesse deal do TikTok, mas em toda a relação internacional das empresas de tecnologia. Eu vou listar algumas coisas aqui que estão acontecendo no mundo e que envolvem Estados Unidos e China e depois eu entro no acordo do TikTok. Então, para a gente ter uma noção, a gente já comentou nas últimas semanas que Estados Unidos e China vêm numa guerra comercial crescente. O banimento do TikTok e do WeChat anunciado pelo Trump causou espanto, mas vale a gente lembrar que na China todas as redes sociais, tirando o LinkedIn, que é controlado, todas as outras, elas são bloqueadas. Então, o Google não entra na China, é o Baidu, YouTube, Instagram. Eles têm todos os aplicativos próprios. Aconteceu essa semana a 75ª Assembleia Geral na ONU, onde os presidentes, primeiros-ministros, líderes dos países discursam. Bolsonaro, inclusive, fez um discurso. O Brasil é sempre o primeiro país a discursar na ONU. E por isso, só um parêntese para o mundo inteiro que está ouvindo a gente, desculpa, tá? Vai lá. Eu vou passar por cima dessas questões, senão a gente pode ficar aqui em dias. Mas, no discurso, o Trump atacou muito a China. Ele chamou o corona, inclusive, de vírus chinês. E falou que a ONU deveria responsabilizar a China por ter feito besteira no começo, de não ter contido, de ter escondido as coisas. E falou que vai colocar a América sempre em primeiro lugar. E que cansou desse papo de discurso global. E que vai colocar a América em primeiro lugar. O Xi Jinping, por outro lado, falou que não tem a intenção de travar nem uma guerra fria, nem uma guerra quente. Que ele procura reduzir as diferenças com outros países por meio do diálogo. E adotou um discurso de cooperação mundial. Então, como se posicionando, tentando ocupar o lugar que os Estados Unidos ocupavam antes da administração Trump, de querer ajudar o mundo. Então, a gente está vendo aqui uma briga de duas superpotências. E no meio de tudo isso, essa semana, o Facebook também anunciou que derrubou diversas páginas e perfis ligados à China que estavam disseminando notícias falsas na internet e interferindo ou tentando interferir nas eleições americanas. Vale lembrar que a China, a gente não comentou aqui ainda, mas a China recentemente, ela mudou um pouco da política dela de redes sociais que ela sempre fez um marketing interno muito forte do seu governo para o seu próprio povo. Recentemente, ela começou a fazer um marketing externo falando bem da China para os outros países. Então, querendo melhorar a sua imagem perante ao mundo e usando as redes sociais, obviamente, para isso. Nesse caso específico, foram duas redes. Uma ligada à China, que o Facebook falou que não tem evidências de que esteja ligado ao partido chinês. Mas a gente sabe que é muito difícil alguma coisa acontecer lá dentro sem o partido chinês estar sabendo. E outra ligada às Filipinas, que estavam jogando fake news no Facebook sobre as eleições americanas. Então, esse é o pano de fundo. E na semana passada, o Xi Jinping, discursando ali como líder do Partido Comunista Chinês, que é quem controla a China, ele falou que o partido deveria estreitar os laços com empresas privadas e os empresários deviam se alinhar com os interesses do partido e que, de forma geral, ele pretende, daqui para frente, criar um grupo de empresários que sejam confiáveis e úteis em momentos críticos. Essas foram as palavras. O que aqui significa, vamos ter que aguardar um pouquinho aí para entender, né? Mas dá para imaginar. Dá para imaginar quase no histórico. A gente sempre falou que empresas grandes, elas têm uma relação com o governo chinês, porque, de novo, a China é um país comunista, então as coisas são bem fechadas lá. Mas essa relação não é tão próxima. O próprio Jack Ma, que é o fundador ali do Alibaba, ele teve um atrito com o governo chinês, foi movido para o borde, saiu da presidência e a China quer cada vez mais estreitar as relações com as grandes empresas do país, principalmente as de tecnologia, né? E aí, agora, tentando entrar um pouco no assunto TikTok, a gente comentou semana passada que a Microsoft saiu do deal, quem ganhou foi a Oracle e que não estava muito bem definido e a gente achou que essa semana as coisas iam se esclarecer, pelo contrário, elas ficaram mais confusas ainda e, de segunda para cá, não teve nenhum novo fato. E eu vou listar aqui o que a gente sabe, o que a gente sabe mais ou menos, e o que dizem as partes que estão em desacordo. Então, vamos lá. A gente sabe que esse deal não vai ser da Microsoft, vai ser da Oracle e do Walmart. Oracle vai ser o Trusted Technology Partner, que vai cuidar da operação de cloud. E o Walmart vai ser um parceiro comercial estratégico, que, pelo que eu entendi, vai cuidar da operação logística do que for vendido dentro do TikTok. Mas isso ainda não está muito claro. O Trump falou que deu a bênção para esse acordo, para um acordo onde as empresas americanas teriam o controle, e ter o controle aqui é de ter mais de 51%, não só das ações, mas das ações votantes. Então, determinar o que acontece na companhia. E o TikTok em si, o TikTok que roda fora da China, o TikTok que roda dentro da China, ele chama Douyin. A única certeza que a gente tem aqui é que eu estou pronunciando Douyin da forma errada. Se alguém souber como fala isso em mandarim, por favor, avisa a gente. Mas o TikTok lá dentro, ele tem outro nome, a identidade visual é parecida, o algoritmo é o mesmo. Mas o TikTok em si vai para uma empresa que chama TikTok Global, que vai ser sediada fora da China, e que provavelmente acontecerá um IPO do TikTok Global. E eles estão falando de um valor de mais ou menos 60 bilhões de dólares. O detalhe é que o acordo todo que foi anunciado semana passada ainda precisa da aprovação do governo chinês, porque a gente comentou que o governo chinês passou uma lei falando que toda vez que tivesse transferência de inteligência ou de algoritmos para fora da China, o governo deveria aprovar. O que ficou confuso nesse acordo? Ninguém sabe quanto que a Oracle e o Walmart vão ter. Eles falaram de cerca de 20%, se eu não me engano, né? Isso. Dessa participação cumulativa aí, de Oracle mais o Walmart. Isso. Falta nessa linha. Só que aí veio o Trump falando que a Oracle vai ser majoritária. E a Oracle veio falando também que a ByteDance será minoritária. E aí não deixou claro se vai ser a Oracle ou as empresas americanas em conjunto que terão o controle da empresa. Então, no começo foi anunciado que a Oracle teria 20% e depois o Walmart mais 7,5%. Aí depois foi anunciado que o Walmart e a Oracle juntos teriam 20%. E agora vem a Oracle e o Trump falando que o controle vai ser da Oracle. O que está tendo aqui é um jogo de palavras porque o Trump está discursando para os eleitores dele. Estados Unidos está em época eleitoral. A eleição acontece agora em novembro. O Trump está atrás na corrida eleitoral. O Joe Biden está liderando. E o Trump está discursando para a plataforma dele falando, olha, eu consegui o acordo que eu falei que eu ia conseguir. O TikTok vai virar uma empresa americana. Acabou a ameaça aqui de espionagem de dados. E o que está sendo falado dentro da China é que não, o TikTok vai continuar nosso e a gente não está se vendendo para ninguém. Cada um puxando o seu peixe, né? Isso. E aí tem margem aqui, Léo, porque a ByteDance já tem no seu cap table vários fundos americanos como GA, KKR, Sequoia e mais uma lista aqui. Então, parte considerável da ByteDance já é detida por fundos americanos. Então, quando se falar, empresas americanas vão ter o controle e quando a ByteDance fala que ela vai continuar tendo 80% do TikTok, nessa conta, 80% do TikTok é da ByteDance e 20% é de Walmart e Oracle, talvez nesses 80%, você somando a participação de empresas americanas, de fato, 51% fique na mão de empresas americanas. Mas está tendo uma guerra de palavras aqui, porque cada um está discursando para a sua base, e que essas coisas ficam super confusas. Então, tomara que na próxima semana a gente tenha novas notícias para dar aqui. O que a gente sabe é que o Trump falou, olha, só vai ter o acordo se o controle do TikTok for americano. E a gente sabe também que a Microsoft está fora disso e vai ser Oracle e Walmart. Então, próximas notícias a gente atualiza aqui, espero que elas sejam mais claras. Mas olha, que deal confuso, hein? Meu Deus! Eu acho que nem eles direito sabem exatamente o que vai acontecer, né? Como você falou, tem essa guerra de palavras aí, cada um querendo puxar para o seu lado. Até porque, como a gente falou no começo, não é só uma compra de uma empresa. Você começa a falar aí sobre poder e influência de uma economia sobre a outra. E a gente sabe como é que é essa guerra entre Estados Unidos e China há tanto tempo. E ainda mais agora em época eleitoral, como o próprio Pietro comentou, o Trump com certeza vai querer se colocar numa posição de poder em relação à China, que ele sempre apontou como o grande vilão, o grande inimigo americano. Ainda mais agora com toda a questão do coronavírus, né? De ter aqui um vírus chinês. Então, como a gente falou no começo, está tudo interligado. A gente está conversando aqui há 10 minutos sobre isso, falando sobre tecnologia política o tempo inteiro. E, de fato, não dá para separar uma coisa da outra. Mas aí vamos esperar que, nos próximos dias, nas próximas semanas, esperamos ter novidade sobre isso. E tem dois fatos que permeiam essa discussão e que são super interessantes. É que essa semana o TikTok foi a público. A CEO Interina fez um comentário falando que o banimento do TikTok nos Estados Unidos abriria um precedente muito perigoso no país. O Adam Mosseri, que é o head do Instagram, concordou. Falou que seria muito ruim para Instagram e Facebook e a internet de forma geral se isso acontecesse. E o Facebook não tem uma semana de paz, obviamente. Gente, essa semana está uma discussão na Europa que a sede do Facebook na Europa é na Irlanda e os reguladores irlandeses estão para passar uma decisão de que o Facebook Europa não vai poder compartilhar dados com o Facebook Estados Unidos, por exemplo. Ele não vai poder tirar dados da Europa. E o Facebook está afirmando que isso é impossível porque todas as clouds estão baseadas nos Estados Unidos, os algoritmos ficam nos Estados Unidos. E que se ele tiver que parar esse compartilhamento hoje, a plataforma sairia do ar. Porque do jeito que foi construído, não funciona. Não falou exatamente com essas palavras. Foi de um jeito mais sutil. Falou que não rolaria para a gente. Foi algo meio assim. Aí os reguladores europeus falaram Pô, isso é uma ameaça? O Facebook falou Não, não é uma ameaça. Mas eu estou falando que eu não consigo funcionar desse jeito. A gente falou da Nova Zelândia também, semana passada. Que o Facebook... E aqui no Brasil tem um movimento parecido, tá? De jornais, criadores de conteúdo, quererem ser remunerados pelas redes sociais caso o conteúdo deles seja compartilhado. O modelo de negócio das redes sociais está sendo atacado por todos os lados. Seja o compartilhamento de dados, seja da remuneração de quem está ali dentro, seja da interferência nas eleições e disseminação de notícias falsas. Então, não vai ter uma semana de paz para o Facebook daqui para frente. Cada frente brigando de um jeito. Óbvio que a decisão ali do TikTok abre um precedente gigante. Pô, o TikTok foi banido nos Estados Unidos? Outro líder olhando e falou Pô, acho que eu vou banir o Facebook aqui no meu país também porque está prejudicando. Porque outro aplicativo não seria banido nos Estados Unidos daqui para frente. Então, a única coisa que essa situação não é, é simples. E está ficando cada vez mais complicada, na verdade. Bom, então vamos esperar aí que com certeza tem novidades em breve. E é só uma coisa que eu fiquei pensando. O quão ruim deve ser o cloud da Oracle para o cara ter que comprar um pedaço do TikTok para ter um tráfego relevante. Jesus amado. Mas bom, isso também é outra discussão. Não vamos entrar aqui, senão desdobra muita coisa. E caso alguém trabalhe na Oracle e esteja ouvindo a gente, é brincadeira, tá, pessoal? Paz e amor aqui. O que importa é estar na nuvem, que está tudo certo. Indo para a próxima notícia. Se vocês lembram da semana passada, a gente falou sobre a Nicola, ou Nicola, como queira chamar, que não é a Tesla. Então, apesar de produzir veículos elétricos, não é a Tesla do Elon Musk, Nicola ficou no meio de uma confusão aí. E no meio de uma queda de 19% no valuation da Nicola, o seu fundador, em meio também a várias denúncias de fraude, pediu para renunciar. Então, assim, Estados Unidos está com treta, China também, Facebook também, mas os últimos 15 dias aí da Nicola também não foi fácil não, viu, Pietro? Nada fácil, nada fácil. Parecia tudo indo super bem. Eles tinham recebido um investimento da GM. Na verdade, a GM comprou uma parte via serviços. A GM vai produzir a picape da Nicola, vai fornecer baterias. Não é em dinheiro essa compra, mas comprou ali 11% da Nicola por 2 bilhões de dólares. E a ação subiu. E aí, logo depois, veio uma notícia de fraude, que foi um relatório feito. Nos Estados Unidos isso é muito comum. São fundos, fazem relatórios sobre empresas, e aí depois, quando você vai olhar esses fundos, ou eles estão long, que a gente chama, ou eles estão apostando naquela empresa, ou eles estão short, apostando contra aquela empresa. Esse relatório, especificamente, ele foi de uma empresa que estava apostando contra a Nicola. O relatório da Hindenburg apontou que, na verdade, o caminhão que eles falavam que tinham o protótipo, ele não andava de verdade. E o vídeo feito para mostrar o caminhão foi fake, porque eles levaram o caminhão no topo de uma colina, que ela é muito longa, mas ela não é tão inclinada, e que só soltaram o caminhão e foram filmando enquanto ele descia. E o pessoal da Hindenburg vem e fala que eles conseguiram reproduzir a cena, colocaram uma picape lá em cima, desligaram a picape, colocaram em ponto morto, na verdade, soltaram e ela chegou até 90 km por hora no final da colina. E aí, falando que eles tinham provas, que pessoas de dentro confirmaram que aquele vídeo era fake, e que tinha um monte de outras coisas na empresa que não eram bem como era anunciado. E, óbvio, a ação despencou. Hoje, a ação está em 18, quase 19 dólares, chegou a estar em próximo a 80 dólares, quase 79 e uns quebradinhos. Lá no começo do ano, ela estava em 10. Então, se olhar do começo do ano para cá, é um crescimento expressivo, quase dobrou o valor da ação. Mas se comparar o pico dela, que foi de 80, caiu quatro vezes. Vale lembrar que a Nicola ainda não vendeu nem produziu nenhum carro ou caminhão. Ela tem um protótipo de uma picape e de um caminhão, que, inclusive, ela processou a Tesla por supostamente ter copiado esse caminhão. E já vale alguns bilhões de dólares, sem nunca ter vendido, nem entregue, nem produzido nenhum veículo. Isso me lembra muito lá o caso da Teranos, da Elizabeth Holmes, que falava que fazia teste de exame de sangue só com uma gota, super rápido, super barato. E era mentira. Ela, inclusive, está presa hoje. Não acho que seja um caso tão extremo. Acho que tem mais substância por trás da Nicola, mas isso é palpite, meu. Isso aqui é muito esquisito, valer tanto, sem nunca ter entregue nada, de fato. A própria GM deve estar muito desesperada para colocar 2 bilhões de dólares numa companhia que não tem faturamento. Pelo contrário, é um puta prejuízo. E, no meio disso tudo, é a notícia dessa semana que o fundador se afastou da empresa. E agora, teoricamente, vai ter gente de mercado ali dentro para levar a Nicola para rumos melhores. Esse bloco é um oferecimento da Fit Anywhere, que tem lá o banco que, em 3 metros quadrados, você transforma tudo numa academia. O aplicativo deles também é feito de treinos focado para você usar na academia do seu prédio residencial ou no hotel que você tiver. E durante a quarentena, no meio da pandemia, eles começaram a fazer videoaulas com treinos para terceira idade, pais e filhos, defesa pessoal, funcional, tem até dança e, em primeira mão, treinos para deficientes físicos. Baixe nas melhores lojas, tenho certeza que você vai gostar. Fit Anywhere, democratizando o acesso às academias. www.fitanywhere.com.br Bom, agora vamos para as rodadas de investimento. Tem 4 rodadas que aconteceram recentemente e eu vou colocá-las em ordem crescente. Então, da menor para a maior. Se você quer saber quanto foi a maior rodada que a gente tem para anunciar essa semana, fica aí até o final do episódio que a gente vai falar só de uma coisa, tem muitos zeros, isso é um fato. Bom, e o primeiro anúncio de investimento dessa semana é a LocalWeb, empresa brasileira, abriu capital recentemente, fechou um acordo para comprar a SocialMiner. Caso você trabalhe com e-commerce, talvez você já tenha ouvido falar da SocialMiner, já que eles oferecem ferramentas para os varejistas melhorarem as suas vendas. Então, fechou em 22 milhões a compra da SocialMiner pela LocalWeb, mas não foi tudo para o bolso dos donos da SocialMiner, não. Parte desse dinheiro ficou retido pela LocalWeb para cobrir eventuais indenizações que sejam assumidas pelos vendedores. Então, tem um equilíbrio de grana, a questão completa, mas também um separadinho ali, uma graninha, um troquinho para cobrir essas lutas. Foi a primeira aquisição da LocalWeb depois do IPO, LocalWeb que foi fundada em 2014. SocialMiner é investida da Indicator também, que a gente comentou semana passada, que investiu na Yugo, que recebeu aporte. Então, outra vitória essa semana para o pessoal da Indicator. E é uma das poucas empresas de tecnologia na nossa bolsa e tem aproveitado bem esse boom das ações de empresas de tecnologia, que na verdade é um papel escasso. E as poucas que tem estão se valorizando bastante. Nos últimos seis meses, a ação passou de R$13,00 para quase R$60,00, R$59,00. Então, uma valorização expressiva também da LocalWeb, acompanhando o mercado de tecnologia aqui dentro. Esse ano, se não me engano, se somar as empresas de tecnologia da Bolsa, na média, elas valorizaram 200%. Uma valorização bem considerável. Olhando as empresas brasileiras lá de fora, então XP, Stone, a valorização PagSeguro, a valorização também foi expressiva. O mercado tende, aqui eu não vou entrar muito em mercado financeiro, falar de mercado financeiro, mas está entrando num período um pouco mais conturbado. Essa semana a Bolsa deu uma imbicada, possíveis novas ondas de Covid, a questão fiscal aqui no Brasil pegando bastante. A gente tem cinco IPOs de empresas de tecnologias registrados na CVM, aguardando a aprovação. Eu não me surpreenderia se algum desses fosse postergado. A BR Partners acabou de postergar o delas. As empresas Enjoei, Melios, Mosaico, que é dona do Zoom e Buscapé, estão com seus registros de IPO na CVM para aproveitar esse bom momento de tecnologia. Mas o mercado está entrando numa onda de baixa, possivelmente, agora. Então vamos ver. Mas aqui, LocalWeb, a ação indo super bem. O IPO também foi super bem. E parabéns para o pessoal da SocialMiner. Indo para o próximo investimento, é a Movlin, dona de iFood e tantas outras empresas que a gente conhece, que investiu 60 milhões. Então quase três vezes o valor da compra da LocalWeb, que comprou a SocialMiner, como a gente citou. Então botou 60 milhões na ZUP. Fala para o pessoal, Pietro, o que a ZUP faz e por que esse investimento é tão importante. Você que acompanha aqui o nosso podcast sabe que todo mundo quer uma fintech agora e todo mundo entendeu o valor de ter uma fintech e oferecer serviços financeiros para a sua base. Então é isso que a Movlin está fazendo com a ZUP. A ZUP é uma criadora de fintechs. A ZUP já era investida da Movlin. A ZUP presta serviços para o iFood e a tendência de oferecer cada vez mais serviços financeiros para bases já existentes. Olha só, Sainador, quero te fazer um convite. O nosso grupo no Telegram está bombando. Já somos quase mil empreendedores. Quero te fazer um convite. O link está aqui no feed ou no link do blog. Você pode acessar também pedindo para a gente via direct do Instagram. Então vem para o nosso grupo no Telegram, encontre um sócio, encontre parceiros, valide o seu negócio e tenha apoio. Não importa em qual canto do Brasil você está, sempre estaremos conectados na maior comunidade empreendedora da podosfera. Chega aí, Sainador. Estou te esperando. Indo para a próxima notícia. A Kazek, também super famosa, investiu 100 milhões de reais na corretora ideal. Você que não conhece a corretora ideal, ela é recente, ela é novinha, tem um ano e meio mais ou menos de existência, mas já ganhou muita representatividade nesse pouco tempo. Então a gente tem visto também um movimento grande nas corretoras, Nubank comprando Zinvest, XP fazendo as suas aquisições, os seus movimentos de mercado. Então tem mais um aí que recebeu também vários zeros aí da Kazek. É isso. E esse setor está aquecido. O Nubank comprou a Easy, Neon comprou a Magliano, XP está fazendo aquisição a rodo, XP e Rico, Rico é do grupo XP, cortaram suas taxas de corretagem. A Warren recentemente recebeu 120 milhões de investimento. Então o setor está super aquecido de novo. A gente teve uma primeira onda lá atrás. Quando o XP nasceu, aí nasceu Rico, Clear, as duas foram compradas pela XP. Aí tinha a Easy Invest também. Aí surgiram os robôs de investimento. Aí esse setor deu uma esfriada, cresceu muito o setor de bancos e crédito. E agora está voltando com tudo o setor de investimentos. Vai lembrar, a Bolsa atingiu 3 milhões de pessoas, ou está para atingir 3 milhões de pessoas, mais que dobrando o número de pessoas em relação ao final do ano passado. O mercado vive esse momento um pouco esquizofrênico. Taxa de juros caindo. O brasileiro, que sempre foi conservador, não está sabendo direito o que fazer. Está indo direto para a Bolsa, procurando retornos melhores. E o setor de investimentos ficou aquecido de novo. Um monte de M&A aqui acontecendo. E um investimento aqui de 100 milhões, uma empresa relativamente nova, que é a ideal, mas que tem um foco mais no cliente institucional. Conquistou uma participação relevante no mercado. E agora recebe esse investimento da Cazec, que também é investidora do Nubank, de Impass, do Log. Então, pô, super legal e vai ter mais concorrência aí no setor. E a última notícia, né? Como eu falei, a rodada mais alta aí que a gente tem para anunciar essa semana é da General Atlantic e SoftBank, que estão investindo 580 milhões de reais na acesso digital. Acesso digital que faz autenticação com biometria facial. Tem mais de 400 clientes, muito grandes, né? Maralu, PicPay. Então, levantou essa bolada aí num Série B. Eles já tinham levantado, em janeiro, 40 milhões. Então, um crescimento expressivo para essa nova rodada. Acesso digital que tem dois produtos, né? Acesso bio, que é uma solução de biometria facial, né? Que responde aí por mais de metade do faturamento da empresa. E o acesso RH, que permite também que a empresa faça uma contratação de funcionário de forma totalmente digital. É, o produto dá acesso nesse mundo. As pessoas estão cada vez mais comprando de forma digital. Os números do e-commerce se mostram que teve um crescimento expressivo durante a pandemia. Nos Estados Unidos, cresceu meses, o que tinha crescido em 10 anos o percentual de compras no e-commerce versus o varejo total. Então, as pessoas estão mudando o comportamento. Vamos ver depois o quanto desse comportamento de comprar online vai se manter depois desse momento atípico que a gente está vivendo. Mas os produtos, principalmente o acesso bio, nesse mundo, ele é super relevante, né? E tem ali o acesso RH também, que permite a contratação 100% digital. Mas no mundo futuro, você comprovar a autenticidade de pessoas que não estão na sua frente, ela é uma dor e vai ser uma dor cada vez maior. Segundo a empresa, eles já geram caixa, tem uma geração de caixa positiva, e eles vão usar o dinheiro para comprar empresas que foquem em biometria facial, e dizem eles, em aplicabilidades ainda pouco comuns, e empresas com soluções inovadoras na parte de RH, para fortalecer essa vertical de RH. Então, pô, é muito dinheiro, não dá para comprar bastante gente com 580 milhões de reais. Rapaz, é um dinheirinho bom, viu? Dá para fazer uns up e hires aí interessantes. Galera, chegamos ao final de mais um ano semanal, muita coisa legal, muita coisa tensa também rolou aí nessa semana. Você que está aqui pela primeira vez, vai aqui no feed, dá uma olhada nos conteúdos que a gente tem, tem entrevista com o empreendedor, tem mesa redonda, tem pílula de conteúdo, tem outras news semanais também, se você quiser dar uma olhadinha. Apesar de que eu acho que você está ouvindo essa daqui, as outras já viraram passado, já era. Tudo aqui para frente e fica atualizado. Se você quiser receber essas notícias por e-mail, toda semana também, a Snack, o braço, o conteúdo da ficha, disponibiliza essas notícias no newsletter, vai lá no site deles, assina para receber também, além de todas as redes sociais que eles divulgam os conteúdos. Pedro, brigadão mais uma vez, cara. Obrigado, Léo. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Obrigado e tchau. E aí, olha só, presta atenção, você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é para a gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana para você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também na sua jornada te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br barra apoio